Fala sobrinhos, Alex na área, tudo bem com vocês? Seguinte sobrinhos, vim trazer uma surpresa especial aqui pra vocês. Cara, vocês não vão acreditar sobre a EA Play, mas você que ainda não é inscrito nesse canal, já gostou dessa ideia, já vai se inscrever no canal, deixando aquele like esmagador e bora pro vídeo que a notícia é boa. Então sobrinhos, bora lá. Olha o que é que eu tenho aqui pra vocês hoje aqui sobrinhos. Já avisei que vai dar merda isso. A EA Play está novamente a R$ 6,00 o mês. E olha aqui, um mês, 30 dias pra você jogar. Eles não falam aqui até que dia que tá essa promoção? Eu não sei, mas eu acredito que seja somente esse mês. Então corre R$ 6,00. Olha pra você ver os jogaços que vocês vão ter aqui. FIFA 22, você vai jogar aqui. Normal, se você não tiver baixado ele na PS Plus que deu há pouco tempo atrás. E Takes Two, tá aqui o passe de temporada, o gratuito pra você jogar com seu amigo. Lembrando que você tem que ser assinante da Playstation Plus pra você jogar ele online. Star Wars Jedi Fallen Order, UFC 4, The Sims 4, Battlefield 5, Star Wars Squadrons, Ant-Han, Star Wars Battlefront, Battlefield, FIFA 19, Dirt 5, Mass Effect. Cara, o Andromeda é muito bom esse jogo. Ó, tá aí disponível, mas se você assinar você joga. Need for Speed, Need for Speed Hot Pursuit, Project Cars, UFC 3, Star Wars Battlefront 1. Cara, Need for Speed Payback. Tem muito jogo brabo aqui. Você que é fã da EA, não perde essa promoção. Eu não sei até quando vai durar. Eles não colocaram aqui novamente até que dia. Errou! Vamos olhar na descrição aqui. Ah, tá aqui, ó. Oferta disponível até 4 de agosto. Hoje é dia 24. Você tem aproximadamente aí mais uns 15, 16 dias aí pra você assinar. Esse vídeo vai estar saindo no dia 25. Então, você não pode perder. É por pouco tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. De coração, tiozão, viu isso aqui agora aqui. Desculpa a demora em trazer pra vocês aí. Se inscreve no canal. Aperta o sininho. Deixa aquele like esmagador. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.